MÚSICA MÚSICA Levoeiro 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 Tem dois barcos suspensos No mar, o mar é o céu Cibaneiro Fica perto aos perigos do exemption Mulheres de cor Tem rede de pesca curando a nuvem Que é fria e molha a mão E pássaros planam no mar Todo azul refletindo nas festas do céu Os braços se esforços traindo Enquanto os olhos já vêm um guiar A mente deseja estar em cachaça Na mesa pra uma reunião Toda fumaça vai chorar O sol vai rascar Pescador Dispunha de calma e força, parto e amor Tem rede de pesca curando a nuvem Que é fria e molha a mão E pássaros planam no mar Todo azul refletindo nas festas do céu Os braços se esforços traindo Enquanto os olhos já vêm um guiar A mente deseja estar em cachaça Na mesa pra uma reunião No canto da praia tem um pescado escupido na pedra Entralhando uma rede Que é verde de música feita de pedra No canto da praia tem um pescado escupido na pedra Entralhando uma rede Que é verde de música feita de pedra Santa Maria, Maria de Deus 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 Rogar por nós, pecadores Agora ir na hora da morte Amém Pai nosso estado, Israel Santificado seja o nosso novo Pega em nós o nosso rei E seja feita a nossa vontade Pega em nós 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 Pega em nós